Oi, eu sou o Daniel do Roque, esse nome é porque eu toco funk. Esse vídeo tem um oferecimento do meu ventilador, que vai ficar fazendo esse barulho, porque tá muito calor, eu não aguento. Gostaram do meu coque? Eu conheço, talvez você também conheça, mas eu conheço uma galera que afirma que crê em Jesus, crê em Jesus, diz que crê em Jesus, mas que não consegue passar desse nível de crença teórica, não leva isso para uma parada prática da vida. O que acontece? O que será que acontece? Eu acho que eu sei o que acontece, eu acho, não sei. João capítulo 1, versículo 12 vai falar que aos que creram e receberam, a estes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. independente da ordem que apareça nas traduções aí, o crê e o receber estão vinculados. Eu acho que é possível crê, caboca, falar que crê, e isso é a tal da fé ou alguma coisa assim, né? Agora, nem todo mundo que crê dá esse passo que é o receber, e eu também acho que sei por que acontece isso. porque entre o crê e o receber existe uma coisinha, uma coisinha da qual João Batista falou, Jesus falou, todos os caras falaram, que é arrependimento. O arrependimento, ele faz parte da mensagem integral do evangelho, não dá para separar. Agora, num contexto de evangelho pop, acaba que esse tema, em muitos contextos, nem sequer é mencionado, né? Muitas pessoas, embora creiam em Jesus, não o receberam realmente, porque não estão dispostas a passar por esse processo de arrependimento. E autular que arrependimento não é remorso, né? No tipo, ficar tristinho pela cagada que fez. É muito mais que isso. Implica em mudança de vida. Ter esse desejo de mudar. Agora, olha, João Batista já falou lá, hein? Mateus 3,8 registra a fala dele, dêem frutos que revelem o arrependimento, dêem frutos que mostram o arrependimento. O próprio Jesus, Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, ele fala lá, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores, aqui, ao arrependimento. Também em Lucas, ainda, 15, no versículo 10, ele fala o seguinte, que existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não simplesmente quando um paralítico anda, maravilhoso isso. Quando uma pessoa é curada, pá, maravilhoso. Mas isso não é mencionado, porque o milagre da transformação interior é muito mais louco. A gente sabe que em Atos 2, a primeira mensagem que o apóstolo Pedro prega, já é chamando a galera para arrependimento também. Quando perguntam para ele o que precisamos fazer para ser salvos, Atos 2, 38, ele responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E lá em Atos, capítulo 26, versículo 20, o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa em tribunal, ele fala o seguinte, que preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo o quê? Que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então, não é muito popular esse papo sobre arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é a chave. Muitas pessoas, eu acho, que não mudam de vida, que sabem que não destrava as paradas, que não saem desse estágio de, ah, eu creio, e não vão para a prática do Evangelho, porque o arrependimento é uma coisa que não significa nada. Então, eu digo isso porque eu acho que é um negócio para a gente pensar, ou não é? Embora impopular, eu acredito que cada um de nós precisamos sondar o nosso coração, pedir para Deus nos ajudar nesse processo, e é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, conversa aqui comigo, e compartilha também essa ideia com alguém. Nos próximos vídeos, eu quero falar mais desse assunto, provavelmente. Tchau.